Minda Heran Minda Heran Minda Heran Jamina em Pogujão Minda Heran Minda Heran Jamina em Pogujão Boi, 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 sopor Severemo, Severemo Lá no Maita Bojão Severemo, Severemo Minda Heran Jamina em Pogujão Minda Heran Minda Heran Jamina em Pogujão Minda Heran Minda Heran Minda Heran Jamina em Pogujão Minda Heran Minda Heran Minda Heran Minda Heran Jamina em Pogujão Boi, 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 sopor Severemo, Severemo Lá no Maita Bojão Severemo, Severemo Minda Heran Minda Heran Minda Heran Minda Heran Amém. 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 Amém.